Solidão a dois é um castigo É um castigo Sem essa de querer Nossa amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não é É só lindo O nome que eu chamo Que eu chamo? Mas até eu já lhe ouvi Mas é você que eu amo Você que eu amo Quem se mete com vontade Só me todo mundo é seu jeito Eu amo de verdade Eu amo de verdade É chorar O Jennifer O Jennifer O Jennifer O Jennifer O Jennifer Não apareci ainda, porque hoje estou mal-humorada. Não estou. Estava. Agora não estou mais. Às vezes eu acordo com o cu virado pra lua. Todo mundo acorda, né? Mas hoje eu acordei com vários motivos. Um monte de coisa acontecendo. Mas agora tá tudo bem. Me dá boa tarde pra vocês, bom final de semana. Não vou deixar essa bad vibes tomar conta de mim. Não, não vai. Não vai. Estou me trocando. E é isso, meus filhos. Dá um pedacinho. Já comeu, Sandro, já? Dá um pedacinho, Juliana. Que isso, tô com vontade. Isso é ruim, hein? Saudade de uma treta, né, meus filhos? Com a vida aqui dentro do inferno. Se essa puta me sair de novo, deboche, eu vou arrebentar da mão da cara dela. E vocês acham mesmo que eu ia ficar de fora dessa? Mas nunca que eu ia ficar de fora dessa. Saber todas as tretas exclusivas antes de todo mundo ver duelo de tretas. Sem ter opções. Poder assistir a hora que eu quiser. Ah, mas vou contar pra vocês esse segredinho também. Porque agora sim, meus amores. Agora no Amazon Prime Video. Todo conteúdo de férias com Lacelebs. Tudo exclusivo. Sem ter opções. Assistir a hora que você quiser. Corre pra garantir o de vocês. Tchau. 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 Tchau.